Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Tenente Celiana, professora de Sociologia, e no nosso sétimo encontro da nossa disciplina de Tópicos Especiais em Ciências Humanas, nós vamos falar sobre cidadania e direitos humanos, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma estratégia diferente. Ao invés da leitura comentada de um texto acadêmico, nós vamos discutir de forma mais operacional a interpretação de temas das redações do Enem a partir desses dois conteúdos, cidadania e direitos humanos. Lá no AVA, já está postada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu peço que vocês acessem esse documento para nossa aula de hoje, para que, após o vídeo, vocês possam retornar ao AVA e fazer uma atividade que está proposta para a aula de hoje, correlacionada, obviamente, com a interpretação de tema de uma das redações passadas do Enem. Preparados? Vamos lá! Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos, todos, algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão escritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes. Ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles. Não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro. O futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado. Denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Bem, pessoal, como eu já falei para vocês na nossa aula de hoje, nós vamos discutir temas das redações anteriores do Enem a partir da perspectiva de cidadania e direitos humanos. Reforço a importância de que vocês estejam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É disponível para consulta. Já posso imaginar que vocês estão com o livro didático também. Nós estamos no capítulo 7. E que vocês já assistiram a nossa aula de Sociologia de sexta-feira anterior, nossa aula da Base Comum. Então, vocês já sabem o que é cidadania e o que são os direitos de cidadania, não é mesmo? É importante para a aula de hoje. Este tópico da nossa aula certamente já foi explorado pelos professores de língua portuguesa na disciplina de redação. E eu não quero, de forma alguma, me sobrepor ou redundar frente àquilo que eles já falaram com vocês. Entretanto, é importante reforçar, dentre os objetivos da nossa aula, quais competências são analisadas na hora da correção da redação do Enem. E que vocês já sabem, mas eu quero reforçar duas delas aqui. A primeira competência diz respeito ao domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Até aqui, ok. Não deve ser mistério para nenhum de vocês que já estão aqui no terceiro ano. A segunda competência, prestem atenção, diz o seguinte. Compreender a proposta de redação, ou seja, vocês têm que entender do que aquilo está falando. E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Aplicar conceitos é aqui que a gente entra. Para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e prosa. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, a gente, na nossa disciplina, consegue munir vocês de conceitos, muitas vezes de fatos, de dados. E eu espero que vocês sejam capazes de estruturar um argumento a partir disso. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui é a tarefa lá do pessoal de língua portuguesa junto a vocês. E a competência 5, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Isso aqui pode parecer uma tarefa fácil, mas às vezes não é. Porque muitas vezes vocês não sabem identificar qual é o problema do que está se tratando. Não sabem interpretar a proposta da redação. Então, eu espero colaborar com vocês um pouquinho a partir da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o tema da redação do ano de 2020, que foi o último tema, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Não vou comentar o ano de 2019, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. E eu já imagino que vocês sabem por que eu não vou comentar esse assunto. Este tema de redação serviu de motivação para nós iniciarmos a nossa aula lá da base comum. Nossa aula de sexta-feira. Então, caso vocês tenham curiosidade, podem retomar lá a nossa videoaula no bloco, aqui no AVO, no bloco de Sociologia. E eu vou comentar com vocês o tema do ano de 2018, Manipulação do Comportamento do Usuário pelo Controle de Dados na Internet. Os temas de 2017 e 2016 fazem parte da atividade que eu estou propondo para vocês ao final do nosso vídeo. Geralmente, os temas de redação do Enem são focados em casos, em situações que acontecem ou aconteceram no Brasil. Nesse sentido, eu quero fazer um destaque aos direitos de cidadania, que nós aprendemos lá na nossa aula de base nacional comum curricular na sexta-feira, aos direitos de cidadania, que são garantidos para quem? Para os cidadãos brasileiros. Esses direitos estão inscritos aonde? Na Constituição. A nossa Constituição vigente, não custa lembrar, é dona de 1988. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação bem importante para vocês e resgatar novamente a nossa aula de base comum. Quando a gente vai discutir, nesses temas de redação, a garantia, a conquista ou a eficácia, ou mesmo o aproveitamento dos direitos de cidadania no Brasil, vocês devem estar atentos à diferenciação entre a cidadania real e a cidadania formal. A cidadania formal é aquela que está na lei e a cidadania real é aquela que é aproveitada, que é vivenciada no cotidiano. Então, estejam atentos, porque muitas vezes, esses temas de redação vão, sim, confrontar essa dicotomia aqui entre o formal e o real. E aonde estão os nossos direitos de cidadania na Constituição? Eu fiz um resumo aqui para vocês e eu acredito que não seja, de fato, uma grande novidade, mas é bom que vocês se situem. Isso aqui gera repertório para vocês na hora de elaborar o texto, na hora de elaborar um argumento. Vamos lembrar que os direitos de cidadania são três, são categorizados em três tipos. Quem faz essa categorização é o Thomas Marshall, em direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Estes são os direitos de cidadania. Os direitos civis estão, basicamente, lá no artigo 5º da Constituição. É lá, por exemplo, que a gente vai ter referência ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vai dizer, pessoal, que isso aqui não tem tudo a ver com as ondas de cidadania, com o tempo, com o que significa, com a relação indivíduo-estado. Então, esses são os direitos civis. Os direitos sociais, esse tema aqui é um assunto do PAIS, então acredito que os alunos que concorrem às vagas do processo de seleção seriado da UNB já sabem isso também. Os direitos sociais estão lá no artigo 6º da nossa Constituição e vão até o 11º com maior detalhamento. Mas, pessoal, atenção, caso vocês, na hora, estejam nervosos e não se lembrem exatamente em qual artigo está determinada demanda, determinada situação, determinado problema social, porque quando a gente tem um direito social que não é garantido, quando a gente tem um direito social em falha, posto em xeque, a gente tem um problema social. Se vocês não se lembrarem exatamente em qual artigo a gente tem os direitos sociais, falem genericamente, artigo 6º, pois é lá que a gente tem a referência à educação, à saúde, ao trabalho, à alimentação, lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, esses aqui são direitos coligados, né, e a assistência aos desamparados. Lembrando que os direitos sociais são compreendidos como aqueles direitos que trazem bem-estar na vida, em sociedade, são construídos coletivamente na relação e nas tensões entre a sociedade civil e o Estado. Por fim, a gente tem os direitos políticos listados na nossa Constituição entre os artigos 14 e 16. Lá no artigo 14, a gente tem que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, igual para todos, pessoal. Então, o voto de vocês vale a mesma coisa que o meu voto, por exemplo, em um pleito eleitoral. Nos demais dispositivos da Constituição, subsequentes aqui a esse caput, a gente vai ter a discriminação das ferramentas de participação popular, bem como as regras, os direitos e os deveres de participação. Como eu me propus a trabalhar com vocês, uma correlação entre direitos humanos e cidadania a partir dos temas de redação do Enem, eu pergunto para vocês, o que são os direitos humanos? O pessoal que estiver conectado comigo aí no chat pode responder. De acordo com as Nações Unidas, os direitos humanos são, atenção, pessoal, caso vocês não saibam, caso isso seja uma novidade para alguns dos meus alunos do terceiro ano, garantias jurídicas universais e que protegem os indivíduos e os grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. A dignidade humana é um pilar dos direitos humanos. Então, vamos aqui por partes, pessoal. Quando a gente fala de garantias jurídicas, a gente está falando de quê? A gente está falando da formalidade, a gente está falando da legalidade, a gente está falando de leis que garantam a proteção de indivíduos e grupos contra qualquer forma de ação ou de omissão. Significa que um governo pode estar atuando, ainda assim, de um modo que não seja equivalente, que vá contra a dignidade humana. Podem haver ações, podem haver políticas que vão contra isso aqui, inclusive de cunho cultural, não é mesmo, pessoal? Ou então, omissões. Podem estar ocorrendo omissões dentro de determinado Estado, derivado de conflitos internos entre grupos, entre facções, que atentem contra a dignidade humana e um governo não seja atuante. Então, os direitos humanos servem para regrar esta atuação e garantir a dignidade humana a todos, como a gente viu lá no nosso vídeo inicial, nosso vídeo que abriu a aula de hoje. Os direitos humanos, eles estão consolidados, eles estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos humanos são tidos como essenciais para todos. Isso aqui é muito importante, porque é comum que nós vejamos muitas críticas aos direitos humanos, não é mesmo, pessoal? Às vezes, as pessoas não querem, inclusive, se aceitar como público dos direitos humanos. Entretanto, conceitualmente, em termos de concepção, todo mundo é público de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a maioria de vocês deve saber, foi publicada no ano de 1948. Ela simboliza uma reação, uma ação coordenada das Nações Unidas para o enfrentamento da pobreza, da miséria e dos efeitos catastróficos das guerras mundiais, especificamente, aqui, o caso da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma orientação para todos os estados. Todos os estados que participam das Nações Unidas ratificam, aceitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, esses estados se comprometem a elaborar leis, a elaborar, por exemplo, decretos, a elaborar planejamentos, previsões legais para a execução dos direitos humanos. O Brasil adota, sim, princípios dos direitos humanos na nossa Constituição Federal, aquela mesma que eu acabei de citar para vocês, no campo da cidadania. No nosso vídeo motivacional, nós vimos algumas características dos direitos humanos, que eles são universais, que eles são indivisíveis, por exemplo. Trouxe aqui outras características que são importantes para que a gente pense os direitos humanos e aqui a gente extrapole também algumas noções para que a gente caminhe numa perspectiva de conseguir fazer análises de conjuntura, análises de contexto com esse conceito. E aqui eu faço mais um parêntese com relação à nossa disciplina, pessoal. Vocês devem entender as aulas de Sociologia como uma caixinha de ferramentas para que vocês analisem a realidade social que lhes é imposta. Seja em uma situação do cotidiano, cara a cara, seja em uma notícia de jornal, seja em um filme, em uma série, seja em uma prova, seja em um tema de redação. Então, aproveitem a nossa disciplina para isso. Até aqui nós já aprendemos dezenas de conceitos. Mas vamos voltar aqui a essas características que são entendidas aos direitos humanos. A primeira delas é a historicidade. Significa dizer que os direitos humanos são históricos, como qualquer direito. Lembram que lá na nossa aula de base comum, eu trabalhei com vocês a noção do Marshall de que os direitos de cidadania são construídos gradativamente, aqui a gente tem um reforço dessa ideia. Os direitos humanos também são construídos gradativamente e historicamente. Eles nascem, modificam-se e desaparecem. Eles aparecem com a Revolução Burguesa e evoluem, ampliam-se com o correr dos tempos. Significa dizer, novamente, pessoal, as necessidades humanas são gradativas, são múltiplas, são crescentes. Os direitos humanos são inalienáveis. Eles são direitos intransferíveis, inegociáveis. Por que, gente, eles são meus? Eles não são de conteúdo econômico, eles não são uma posse material, eles não são uma conta em banco, por exemplo. Eles são princípios, esses princípios estão vigentes na nossa Constituição, no nosso marco legal, que faz com que todos deles não se possam desfazer, perdão, porque eles não são disponíveis, ou seja, eu não posso dar os meus direitos humanos para ninguém, porque eles são meus, eles são princípios, eles são valores, assim como eu não posso tomar os direitos humanos de ninguém. Os direitos humanos não prescrevem. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Então, só o fato de ter um direito previsto em uma lei, ele já é exercido. Na aula passada, lá de base comum, eu falei para vocês sobre a certidão de nascimento. Ela é um direito, ela é um direito civil, ela é uma documentação, e ela é prevista em lei. Então, a gente nasce, já é registrado, a gente tem que ser registrado, e não ser registrado acarreta em sérios problemas. Mas vamos voltar aqui. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. Significa dizer que se uma pessoa não foi registrada, por exemplo, à época do seu nascimento, ela não perde o direito de ser registrada, de ter o seu vínculo com aquele Estado, de ter a sua maternidade, a sua paternidade reconhecidas. Então, ela não perde esse direito por não ter aproveitado. Aqui a gente tem novamente uma correlação entre o que é aproveitado, realizado, efetivado, e o que é previsto, real e formal, hein, pessoal? Os direitos humanos não podem ser renunciados. Não se renunciam. Alguns deles podem até não ser exercidos. Pode-se deixar de exercê-los. Por exemplo, o direito ao voto. Quem tem menos de 18 anos e mais de 16 pode não exercer esse direito. O direito, tendo 18 anos, deve exercer. Passando aos 70 anos, pode deixar de exercê-lo. Mas não se admite que sejam renunciados. A gente não pode renunciar o nosso direito ao voto. A gente pode até não votar, mas a gente tem que justificar, e não votando determinadas quantidades de vezes, nosso título eleitoral pode ser cancelado, e os nossos direitos civis podem até ser suspensos temporariamente, até que a gente tenha a situação regularizada. Mas vamos falar dos temas. Como eu disse para vocês, nós vamos exercitar os temas de 2020 e de 2018. O tema de 2019 já foi comentado na aula de base comum. Esse tema é muito recente. Vocês que estão se preparando aí para o Enem, para os diversos vestibulares, provavelmente já se depararam com ele em diversas fontes de consulta, em vários tipos de aula de redação. No ano de 2020, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Pessoal, é muito importante que vocês saibam identificar qual é a proposta desse tema. Qual é a proposta, pessoal? Diz aí para mim no chat. Se você está assistindo essa aula depois do horário, fala para mim no fórum. O primeiro elemento que a gente deve observar aqui é a questão do próprio estigma. O estigma traz conotações negativas. O estigma são um conjunto de características atribuídas a determinada pessoa. Aqui no caso, a gente está falando de quem? Das pessoas portadoras de doenças mentais. Posso estar me referindo, inclusive, à psicofobia. Psicofobia é a versão de quem tem essa condição, a versão de quem é diferente de mim por apresentar alguma doença mental. Enquadra-se como psicofobia também o caso em que há uma rejeição daquele que é diferente do ponto de vista das doenças mentais. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Pessoal, tem outras situações, outros transtornos mentais, que é outro termo que é utilizado, tá bom? Então, aqui é só exemplo. Depressão, que é super comum. Ansiedade generalizada. Distúrbio de pânico, conhecido também como síndrome do pânico. A esquizofrenia, o distúrbio bipolar e a demência. Lembrando que são exemplos. Pensem aí comigo. Nós estamos falando de cidadania e direitos humanos. Como que a gente faz um recorte para desenvolver esse tema usando esses dois assuntos? Primeira coisa, a gente precisa entender de que tipo de direito de cidadania ou de qual direito humano eu estou me referindo aqui. Mesmo porque vocês vão ter de fazer uma proposta de intervenção que não ataque os direitos humanos. Então, vocês minimamente têm que saber quais são os direitos humanos. E para isso, eu já postei aí no AVE. Eu espero que vocês estejam consultando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos. Portanto, a gente tem 30 direitos categorizados aí. Do campo de vista da cidadania, quando a gente está falando de doença mental, pode facilmente vir à mente o caso dos direitos sociais. Como eu falei para vocês, vocês podem, poderiam ter feito abordagens relativas ao direito à saúde, enquanto o direito é mental. A gente poderia, enquanto tratamentos, a gente poderia falar também do direito de ir e vir, na perspectiva do direito civil, no caso das clínicas e internações forçadas. Os alunos que têm mais repertório de leitura, com certeza já ouviram falar do caso do manicômio lá de Barbacena, em Minas Gerais, que é conhecido como o maior hospital psiquiátrico do país, com graves denúncias de violação a direitos humanos. No campo dos direitos humanos, por óbvio, o primeiro direito que nós temos, na verdade, ele não é o artigo 1 da declaração interessante, esse é o artigo 3º, é o direito à vida. Mas não é viver apenas, é a vida digna. E vida digna, dignidade humana, é um valor intrínseco à declaração universal dos direitos humanos, significa a possibilidade, o direito de proteção contra qualquer forma de discriminação, de ato degradante, de ações odiosas com relação a uma pessoa. Então, o primeiro direito humano que a gente pode correlacionar aqui é o direito à vida. Lá no artigo 1º da declaração universal dos direitos humanos, tem o direito à igualdade. Então, todos são iguais, sem qualquer tipo de distinção. Então, para que a gente vai falar de estigma? Para que a gente vai atribuir falas, atribuir características negativas à pessoa que possui algum transtorno mental? Por que a gente vai tratar ela diferente? Os direitos humanos não coadunam com essa ideia. E, por fim, a gente tem a noção de saúde também nos direitos humanos, que está de forma taxativa lá no artigo 25. Então, vocês, quem escreveu a redação aí, eu já li algumas redações que foram consideradas nota mil com relação a esse tema, elas exploram bastante a perspectiva da dignidade humana, da saúde, o caso lá do manicômio de Barbacena. Teve várias redações que usaram como exemplo o caso do filme O Coringa. Então, pessoal, quando vocês, mais uma vez, se defrontarem com um tema desses, dissequem esse tema. Tentem situar com base nos nossos conteúdos de cidadania e direitos humanos, porque, com certeza, vocês vão encontrar boas saídas, boas saídas de repertório. Então, pessoal, o que seria uma intervenção que violasse direitos humanos aqui, nesse caso, desse tema, dessa redação? Diz aí pra mim no chat. Eu espero que vocês estejam falando termos com relação à internação forçada, a falta de medicamentos que muitas vezes são de alto custo e as pessoas com transtornos mentais precisam fazer uso regular e não têm acesso. Então, qualquer intervenção que vá falar que a pessoa com transtorno mental precisa ficar presa, precisa ficar só em casa, não ter contato com outras pessoas, ter acesso a medicamentos super caros que ela não vá conseguir comprar ou ser exposta, criar páginas nas redes sociais, a revelia dessa pessoa para expor o caso dela, certamente é uma ação que viola os direitos humanos. Mas eu espero aí que vocês tenham me dado outros exemplos e até mais interessantes que os meus. passando, então, para o tema do ano de 2018, nós tivemos a manipulação do comportamento do usuário pelo controle dos dados na internet. Esse é um assunto super atual, é um assunto que nos contamina e tem a ver com a atividade que eu propus lá na aula de base comum e pessoal para vocês participarem no fórum relativo a viver em uma sociedade em rede. Quem não participou, por gentileza, a participação está aberta para todos e todas. Então, primeira coisa, pessoal, qual é a proposta deste tema que fala de manipulação através do controle de dados na internet? A gente já tem aqui algumas informações bem importantes. A gente vai manipular o quê? A gente tem manipulado o quê? O comportamento. Esse comportamento, esse comportamento, ele é influenciado a partir desses dados que são relativos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. As contas de acesso. Quais são os e-mails e os logins que vocês fazem? Quais são as pesquisas que as pessoas realizam na internet? Isso aqui orienta, por exemplo, as propagandas de produtos que vão aparecer nas nossas redes sociais. Aos aplicativos que são usados pelas pessoas. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, tá? No ano de 2018, a gente teve problematizado o caso de vazamento de dados do Facebook, né? E no Brasil, a gente tem uma lei que fala diretamente do assunto, né? De vazamento de dados na internet, que é a Lei Carolina Dickmann. Então, estejam atentos a isso. Nós, fazendo o nosso exercício proposto para a aula de hoje, vamos correlacionar esse tema com os assuntos de cidadania e direitos humanos? Primeiramente, pessoal, quais tipos ou qual tipo de direito de cidadania pode ser notado neste tema de redação? Digam aí para mim no chat. Eu quero acreditar que vocês souberam situar que nós estamos falando aqui de direitos civis, direitos dos indivíduos, como liberdade de expressão, por exemplo. E no caso de direitos humanos, há o que está previsto lá no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês devem estar consultando neste momento, que prevê a liberdade de opinião e de informação. Então, quem vai opinar? Por meio de que canal? No caso aqui, a internet. Como que a minha opinião pode ser conduzida, tangenciada, manipulada? Através desse uso ou desse mau uso dos meus dados nas redes sociais. De que forma a minha opinião pode ser modificada? As informações que transitam na internet, caso das fake news, por exemplo. No ano de 2011, a ONU declarou o acesso à internet como um direito humano básico. Aqui a gente pode problematizar o fato de que não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Não é mesmo? Por mais que as redes sociais, por mais que as empresas de telefonia tenham no Brasil, por exemplo, inúmeras facilidades para o acesso específico à redes sociais, a gente ainda não tem uma cobertura ampla e total no caso deste serviço, deste direito humano. Se vocês quiserem, voltando um pouco aqui na cidadania de ser, que a gente está falando aqui de lazer, também é aplicável, tá? A cultura, como direito social, a gente vai ter que ser mais específico, dizer de sites, de filmes, de sites de livros, como domínio público. O que seria, pessoal, uma proposta de intervenção, neste caso, que violaria direitos humanos? Não se concebe, nessa perspectiva aqui, por exemplo, que uma pessoa seja desconectada, que uma pessoa não possa usar as redes sociais para se comunicar, para se expressar. Recentemente, a gente tem aí o caso de uma filha de um sheik árabe, é isso aí, pessoal? Vocês que são bem conectados, me digam que ela está offline há um tempo e questionam-se, inclusive, se ela está viva ou não, porque ela não aparece mais nas redes sociais. E assim com ativistas do mundo inteiro que têm seu acesso à internet cortada, ou mesmo países que não provém internet de forma adequada para a sua população, como uma estratégia de controle. Isso viola direitos humanos, um tema também que poderia ser explorado aqui, no perspectiva de violação, seria o que a gente chama hoje em dia de cancelamento, a pessoa ser discriminada, e aqui mais uma possibilidade de resgate da Declaração Universal de Direitos Humanos, a pessoa ser discriminada nas redes sociais, ser tratada de forma diferente, ou desaparecer. Isso é o cancelamento nas redes sociais. agora é com vocês. Nós realizamos juntos aqui na nossa aula a análise dos temas de 2020 e 2018 a partir dos nossos conteúdos. Gostaria que vocês, munidos do material, ou seja, do livro, da parte onde fala de cidadania, do caderno, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analisassem, lá no caderno de vocês, os temas de 2017 e 2016. Quais foram esses temas? Em 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. de antemão, a gente já consegue perceber que tem tudo a ver com os nossos conteúdos de cidadania e direitos humanos, hein, pessoal? Então, eu quero que vocês respondam a essas questões que eu listo aqui no slide no caderno de vocês. Caso vocês queiram compartilhar comigo e com a turma, fiquem à vontade para postar no nosso fórum. Identifica qual é a proposta, qual direito de cidadania pode ser citado em cada um dos casos analisados, qual direito humano pode ser citado da mesma forma e que tipo de intervenção significaria uma violação aos direitos humanos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e da abordagem. Conto com o feedback de vocês. Bons estudos. E até a nossa aula de sexta-feira de base comum. Até lá!